São José dos Campos completa amanhã 257 anos e a Luiz Gadioli conta um pouco a história dessa importante cidade. Bom dia Luiz. Olá, bom dia e o aniversário de 257 anos de São José dos Campos está chegando, mas poucos conhecem a história da cidade que começa muitos anos atrás quando a região ainda era uma colônia. A partir da chegada dos portugueses em 1500, com a necessidade que Portugal tinha de organizar a colônia, vai ser instituído o governo geral, na pessoa do Tomé de Souza, lá em 1549, vão ser três governadores gerais que tinham essa intenção de conseguir estabelecer fronteira, uma atividade econômica regular para gerar recursos econômicos para Portugal. E é nesse período do governo geral que chegam, por exemplo, os jesuítas. Então, junto do Tomé de Souza, já em 49, os primeiros jesuítas já chegam ao Brasil e vão ser estabelecidas algumas colônias. Então, o que acontece? Esse Brasil precisando ser conhecido por Portugal, vai nascer daí as chamadas entradas e bandeiras, ou seja, a necessidade de se interiorizar o Brasil. E é claro que os portugueses se depararam com muitas tribos indígenas. Então, o que acontece? No Vale do Paraíba, por exemplo, a gente vai ter São José, na época, chamada de São José do Rio Cumprido, que era uma pequena fazenda justamente liderada por jesuítas, que servia como um entreposto para a culturação de indígenas escravizados. Até que, por volta ali de 1650, a gente vai ver a doação de terras por parte do governo, do estado, da colônia, para os jesuítas. E aí vai ser feita a transferência da aldeia do Rio Cumprido para a região onde hoje está a Praça Padre João, que é onde fica a matriz de São José. E ali vai ser a chamada Aldeia Nova. A gente vai ver, a partir de 1692, por exemplo, a utilização do nome chamado de Residência do Paraíba do Sul. E, inclusive, o nome de São José vai aparecer em 1696, dado aí também a homenagem ao santo. Até que, com a expulsão dos jesuítas, essas aldeias passam a ser trabalho do governador-geral da capitania. E aí, se a gente for parar para ver como é que é essa pequena aldeia de São José, ela tinha 94 casas só. Que, querendo ou não, era uma grande aldeia jesuítra. Então, São José não era tão pequena assim. Dali para frente, essa importância que São José tinha meio que vai se estagnar. E aí, em 1767, a gente vai ter, por exemplo, a criação da primeira Câmara de Vereadores em São José e a ereção do que antes era uma aldeia para uma vila. Então, 27 de julho de 1767 é quando São José sai da categoria de aldeia e vira uma vila com o nome de Vila de São José do Paraíba. A data do aniversário de São José que nós comemoramos, na verdade, não é a da fundação da cidade, mas sim a data de ereção da categoria de aldeia para a vila. O historiador David Albuquerque explica ainda como São José dos Campos começou a se destacar no cenário do Estado. No final do século XIX, São José já era conhecida como uma cidade de bons ares. Então, a gente tem em São José pessoas que buscavam a cidade para tratamento de doenças pulmonares, entre elas a tuberculose. Então, quando a gente tem a instalação do Vicentino Aranha na cidade, outros sanatórios e outras pensões sanatoriais vão ser construídas, vão oferecer esse serviço de tratamento clínico para a doença de tuberculose e é nessa hora que São José começa a se destacar no cenário do Estado. E aí a gente tem, a partir de 1933, a ereção de São José à condição de instância hidromineral e climatérica. E o que isso significava? São José passaria a receber recursos do governo do Estado para justamente se preparar e garantir uma infraestrutura para esses doentes que vinham aqui se tratar. Então, é onde, por exemplo, a gente vai ter o alargamento das ruas, é onde a gente vai ter a inauguração da estação de tratamento de água da Sabés. Aí a gente tem, em 1925, a estação de trem sendo inaugurada. E ao mesmo tempo que essa fase de tratamento dos tuberculosos está aí ganhando cada vez mais corpo, é a hora que a gente vai ver também, não só os irmãos Becker fundando a fábrica de cerâmica Santa Luzia no Putim, mas a gente vê também a tecenagem paraíba, sem deixar de esquecer, que com a duplicação da Dutra em 1951 e a transferência do Ita, que antes ficava no Rio de Janeiro, para também São José, aí é que São José vai começar a crescer para valer. Porque todo esse parque industrial moderno que a gente conhece hoje, vai usufruir dessa infraestrutura que a fase sanatorial concebeu. O município foi se desenvolvendo cada vez mais com o passar dos anos e atualmente é considerado como a capital do Vale do Paraíba. Mas como é morar em São José dos Campos nos dias de hoje? Viviane Moura afirma que considera a cidade organizada e limpa. Moro na Zona Leste, na Vila Industrial. Olha, a cidade, no modo geral, eu gosto muito daqui. Eu tenho sempre aquela sensação de quando eu estou chegando em São José, quando você está na Dutra, vem a plaquinha escrito São José dos Campos. Parece que você já se sente em casa. E a cidade é muito arborizada, né? Acho que o parque da cidade é um lugar que chama muito a atenção, acho que de todo morador daqui de São José, e eu recomendo. Acho que a estrutura da cidade cresceu muito, né? E aí você vê um trânsito que está mais fluído em algumas regiões, em outras ainda precisa de algumas melhorias. Mas acho que o modo geral é uma cidade organizada, uma cidade limpa, que as pessoas se respeitam, né? Acho que isso é importante. O morador Francisco dos Santos também fala do que gosta na cidade e o quanto ela mudou com o passar dos anos. Eu moro no Aquários tem, acho que, 30 anos. Acho que tudo, viu? Não tem nada específico, eu gosto de tudo daqui. A mobilidade é boa, a limpeza é boa também. Não tem, assim, nada específico. Eu já morei em muitos outros lugares e aqui me agradou mais. Principalmente esse bairro, tem tudo na mão. Quando eu mudei pra cá, isso aqui era só mato, aqui não tinha muita coisa. A região do Vidoca inundava tudo, melhorou muito, melhorou uns 100%. E para essa cidade da aviação e da tecnologia, berço de grandes indústrias e adorada por todos que passam por ela, um feliz aniversário. Luiz e Gadioli para o Jornal da Manhã. Luiz e Gadioli para o Jornal da Manhã.